Sacrificações, never knowing, why I never walked away, why I play myself this way, now I see, you're testing me, pushes me away Olha o que apareceu aqui pessoal, finalmente eu ganhei esse spray, ninguém, quer dizer, ninguém não, todo mundo estava se perguntando Onde estava o spray por participar das 50 partidas do MTL Confronto Solo, e ninguém sabia onde estava, porque até agora ninguém tinha ganho E agora eu entrei no jogo aqui hoje, domingo, 1º de junho, às 6h54 da tarde, e está aqui, parabéns, você concluiu 50 partidas do MTL Confronto Solo Com um agradecimento pela sua participação, você recebeu o exclusivo spray Confronto E aí, vamos dar uma olhada lá no sprayzinho, cadê, cadê o sprayzinho, aqui, spray Confronto Então é isso aí pessoal, não sei se esse novo modo aqui, o Blitz, Confronto Blitz, vai dar um spray Até agora não tem nenhuma informação sobre isso, tá, mas seria interessante se desse um spray diferente aí para todo mundo Mas é isso, eu vou ficando por aqui, uma dicasinha rápida, um aviso, né, então chegue aí o seu jogo Provavelmente você ganhou também, se você concluiu as suas 50 partidas, tá Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e... Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON